Aos sábados às 18 horas, o teatro leva a réus. Eu vou poder comprar um carro forte, me diga, o que é que eu faço? Você está disposto a... A celulite atua diretamente na gordura localizada, ajudando a reduzir a celulite. A celulite atua diretamente na gordura localizada. 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 Amém. Amém. Amém.